Olá, gente guerreira! Estamos aqui em Porto, Portugal, para o compromisso com a Confederação dos Países de Língua Portuguesa, Sindical Educação. Vamos ter uma assembleia da nossa Confederação de Países de Língua Portuguesa organizando a nossa luta em nossos países e nos preparando para o Congresso Mundial da Internacional da Educação. Mando para vocês algumas imagens aqui em Porto, Portugal. Um forte abraço!